Olá, sejam todos muito bem-vindos. Estamos ao vivo, direto, do Transamérica Expo, aqui na Zona Sul de São Paulo. É, muitas mulheres aqui, é o Congresso Nacional das Mulheres do Abro-Negócio, a sétima edição desse congresso. 2.500 mulheres devem passar aqui, ou entre hoje e amanhã, neste congresso que reúne o Brasil, né, diversas regiões, estados. Estão presentes aqui para discutir diversos assuntos importantes, assuntos que são atuais, que vão trazer aí, ditar a Agenda 2030 do agronegócio brasileiro. E, conjunto ao congresso, tem também o congresso dos jovens, né, do EMAI, que está aí com a programação especial, inclusive, com uma palestra, logo mais, da diretora de jornalismo, da diretora do canal Terra Viva, Cris Bertelli. E, muitos assuntos estão sendo debatidos aqui, várias informações sendo passadas, troca de conhecimento, um momento de retomada, né, após um cenário desafiador que passamos, num passado não muito distante. E nós vamos trazer aqui assuntos muito importantes, porque, ao meu lado, está a Fernanda Rowe, que ela é diretora-geral da Elanco, ou, podemos até dizer, a CEO da Elanco. Seja muito bem-vinda, Fernanda, aqui é o nosso Tatersal. Obrigada, é um prazer estar aqui nesse bate-papo com vocês, mais uma vez, obrigada pela oportunidade. A gente que agradece. E, Fernanda, e aí, expectativa, né, nesse primeiro dia do evento, né, nós estamos aí, nas primeiras horas, digamos assim, né, alcançamos a metade do dia. Conta pra gente a expectativa deste evento pra vocês da Elanco, que quer ter 2.500 mulheres de diversos segmentos do agronegócio, reunidas aqui, em prol da liderança e do papel da mulher. Nós estamos muito animados com o evento, porque, realmente, depois de todo esse período de pandemia, a gente estava na expectativa de poder voltar a se reunir aqui. A Elanco já vinha participando antes da pandemia, do evento, apoiando esse evento, e agora, finalmente, conseguimos voltar. Então, super importante pra gente estar aqui. A Elanco tem um grande trabalho de diversidade e inclusão, então, a liderança feminina representa bastante na Elanco. Hoje em dia, o nosso quadro de funcionários, ele é bem equilibrado, 50% homens, 50% mulheres, inclusive, nos níveis de liderança. Então, pra gente, é super bacana esse trabalho, super importante, parte da nossa estratégia, estar aqui faz parte disso também. Com certeza, né? Tomando, então, a premissa que você lidera, então, a parte aqui do Brasil como diretora-geral, é um papel importante. E eu gostaria que você falasse exatamente sobre o papel da mulher na liderança de grandes empresas, na gestão, né? O diferencial deste cargo e, principalmente, de alcançar, né? A gente está vendo cada vez mais esse protagonismo merecido. Com certeza. Acho que o protagonismo das mulheres no campo, né? Em todos os tipos de trabalho, seja no meio corporativo ou também à frente das propriedades, como proprietárias, tem aumentado muito a presença feminina no agro. Isso é extremamente positivo. A mulher, ela acaba tendo um olhar diferente do homem e por isso que é a questão de diversidade, né? Acho que quanto mais diversidade a gente tem de gênero e outras diversidades, mais rico fica o ambiente, a tomada de decisão e a qualidade das decisões que a gente toma. Então, por isso que na Elanco a gente preza muito essa diversidade e inclusão, porque a gente acredita que isso também reflete diretamente na nossa capacidade de inovar e de fazer um trabalho diferenciado no mercado. Agora, nesse sentido de trabalho diferenciado no mercado, tem uma questão importante que são os desafios que vão surgindo conforme o tempo, né? Hoje nós falamos muito sobre a questão do ESG, né? Que é uma sigla em inglês que fala sobre governança, a parte ambiental e a parte social também. Isso tem sido amplamente debatido em vários congressos, né? Diferente aqui. E é uma pauta que vai ser debatida hoje pra você, né? Com você, na verdade. Conta pra gente qual é a visão sua em relação a este caminho e as estratégias que vocês estão abordando, também, em especial, com essa ótica feminina em relação a esta meta tão importante que o mundo está empenhado. Eu acredito que o ESG, ele veio pra ajudar o agro, de certa forma. Por que que eu falo ajudar o agro? Porque eu acho que tem muita coisa bacana que a gente faz, muitas coisas bem positivas, um trabalho super bacana sendo feito, que muitas vezes não é comunicado, né? Não é visto e não é percebido. Então, o ESG, ele acaba trazendo esse espaço pra que as empresas, as fazendas, né? As organizações consigam falar mais sobre o tema, né? De governança, tema relacionado ao trabalho social e também a proteção do meio ambiente. A Elanco já vem nessa jornada faz bastante tempo, acho que antes de existir a sigla ESG e todo mundo falar do ESG, a gente já vinha trabalhando nisso, porque realmente a governança é muito forte na Elanco, sempre foi parte dos nossos processos. O trabalho também da Elanco em relação ao combate à fome e a segurança alimentar também sempre esteve no nosso DNA, então também um trabalho muito forte feito. E agora, claro, a questão do meio ambiente cada vez mais em pauta, essa preocupação, né? Com certeza. Bom, a gente tem muito assunto ainda pra a gente abordar aqui na nossa conversa. O nosso Tater Sal vai fazer uma breve pausa pra gente tomar um golin d'água, um cafezinho, daqui a pouquinho. Então, a gente tá de volta, é um rápido intervalo, a Fernanda vai continuar com a gente, tem muito assunto bom pra gente tratar aqui, direto do Congresso Nacional das Mulheres do Agronegócio, realizado aqui na capital paulista, reunindo aí dos 2.500 mulheres de todo o nosso Brasil. Continue com a gente, o Tater Sal volta já. Estamos de volta com o Tater Sal ao vivo, direto aqui do Congresso Nacional das Mulheres, sétima edição. Nós estamos, desde as primeiras horas do dia, trazendo uma cobertura imersiva neste Congresso, que reúne 2.500 mulheres de todo o Brasil, discutindo pautas importantes do agronegócio brasileiro. Ao meu lado está a Fernanda Raul, que é diretora-geral da Elanco Brasil. Fernanda, no último bloco, a gente falou exatamente sobre a questão do SG, esse caminho importante de sustentabilidade, da questão do meio ambiente, social também. Vamos falar um pouco mais sobre a nutrição, que é um ponto muito importante, porque a nutrição, ela justamente está atrelada à questão ambiental, à questão da sustentabilidade. Não é isso? Com certeza, porque o animal bem nutrido, ele vai ser um animal que vai produzir mais, e conseguir justamente produzir mais arrobas num mesmo espaço de área, num mesmo espaço de pastagem. Então, hoje em dia, existem estratégias nutricionais, por exemplo, com o uso de aditivos alimentares, que ajudam justamente o animal a fazer um melhor uso dos recursos que ele tem, para ele produzir mais, chegando até uma rouba a mais por hectare ano. Então, é você produzir realmente mais, sem precisar abrir mais áreas para a pastagem. Exatamente. Essa questão da alimentação sem desperdiçar, como é que vocês avaliam e como é que os parceiros de vocês, os produtores, estão dentro da porteira e estão cada vez mais aderindo a esse método, essa prática, que é uma prática que traz só ganho, tanto para o produtor, com diminuição de gastos, quanto também para a rentabilidade dele, porque ele vai exatamente gastar, investir, melhor dizendo, naquilo que ele realmente vai usar. Sim, com certeza. A gente fala até que a sustentabilidade, ela passa pela produtividade, não tem como ser sustentável sem ser produtivo e rentável. Então, um trabalho muito forte que a gente tem feito é de capacitação dos produtores nesse tema, levar informação para o campo, levar boas práticas, para que eles entendam todas as ferramentas que eles podem fazer uso, toda a tecnologia que está disponível, justamente para eles atingirem esse nível máximo de produtividade na fazenda deles. Exatamente. Agora, neste momento em que o produtor busca mais produtividade, também busca melhor rentabilidade, também tem um fator importante, que é o produtor que está cada vez mais preocupado com a segurança alimentar, levando, produzindo alimento para todos, não só no mercado interno, mas no mercado externo também. A gente viu, a gente acompanha nos capítulos atuais da história, a importância da segurança alimentar, principalmente até para promover a paz, já parafraseando até o Dr. Roberto Rodrigues. Neste sentido, como é que vocês avaliam a questão da segurança alimentar, os projetos, exatamente neste ponto que eu queria tratar com vocês agora. Com você. Um tema super importante quando a gente fala de segurança alimentar, porque existem dados até que mostram que ainda um terço da população mundial não tem uma nutrição adequada, não tem uma dieta diariamente adequada, então realmente é um dado alarmante e o Brasil nesse aspecto tem um papel fundamental pelo tamanho que é, não só a nossa pecuária, a produção de carne bovina... Então o Brasil tem um papel fundamental nisso e a gente, quando fala segurança alimentar, a gente fala em dois aspectos, tanto em oferecer o alimento e que as pessoas tenham acesso a esse alimento, mas também que ele seja um alimento de qualidade, justamente de um animal bem cuidado, bem nutrido, com cuidado em bem-estar animal, com cuidado da saúde desse animal, para que o produto também seja um produto de qualidade e seguro. Exatamente, nessa questão do produto de qualidade e seguro, também faz a gente lembrar da abertura de novos mercados, os mercados estão cada vez mais exigentes, o Brasil nos últimos anos fez o seu dever de casa dentro e fora da porteira, também na questão até executiva do país, a parte do governo de abrir novos mercados também, só que em contrapartida tem a questão das exigências, a gente fala muito sobre os países que tem um rigoroso processo de aceitação de produtos, o Brasil tem conseguido isso, muito também por conta do trabalho por parte da indústria neste lado, de levar um alimento, produzindo um alimento que é aceito. Sim, essa parte das legislações e dos regulamentos de cada país são super importantes para a gente estar justamente abrindo novos mercados, mas também de uma forma coerente com o regulamento de cada país, mas sem dúvida a atenção do produtor que quer exportar para a legislação que está vigente, quais são os tipos também de tecnologia que ele pode usar, de produto que ele pode usar é fundamental. E claro, com a ajuda dos técnicos, os próprios técnicos, por exemplo, da Elanco, eles estão capacitados nesse sentido também de conseguir orientar o produtor em relação à legislação vigente em cada lugar, mas a abertura de novos mercados para o Brasil, sem dúvida, ela é essencial, porque nos dá mais força ainda no agro. Agora, só para a gente arrematar, em relação à agenda que nós estamos discutindo aqui, que é uma meta, olhando para uma agenda 2030, de 10 anos, o que vocês almejam e veem como nesse futuro próximo dentro da Elanco? O que o produtor espera de vocês? O que vocês também veem por parte do produtor? Essa troca interessante que vocês têm há anos, que faz parte da história da Elanco. Sim. É, o propósito da Elanco, ele é de melhorar a saúde dos animais, das pessoas e do planeta, e para isso a gente tem os nossos compromissos para 2030, que estão super ligados com os objetivos de sustentabilidade da ONU. Então, principalmente em relação ao bem-estar animal, em relação à proteção do meio ambiente, atingir a neutralidade climática, diminuir a nossa pegada no meio ambiente. Legal, bacana. Bom, e tudo isso a gente vai ver aqui no Congresso das Mulheres. Fernanda, bom, infelizmente nosso tempo acabou, estava muito bom o nosso bate-papo aqui. Agradeço a sua participação, também o pessoal da Elanco pela parceria também. E um bom evento para você. Aproveite, tenho certeza que vai ser muito frutífero e produtivo para todo mundo. Obrigada, até uma próxima. Até uma próxima. Bom, eu também me despeço de vocês aqui, tenham todos um excelente e produtivo dia. O Tater Sal volta amanhã, meio de 45, ao vivo, direto aqui do Congresso Nacional das Mulheres do Agronegócio. Desejo a todos um excelente e produtivo dia. Continuem aqui com a gente, no Terra Viva, cultivando o melhor do Brasil. Até mais. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho